Esse SBZ é encheio Obrigado 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 A galera não vem abafando, tá vendo? Não Não, hoje não É perfeito para os filmes Sim Porque tem pessoas pequenas Aqui tem uma semana, deve ser cheio Você veio no dia, por favor Cara, quando eu fui no Pelourinho Com ela E aí menina Obrigada Vale, eu já comi Eu vou no banheiro aqui Pode entrar, é com a vontade E aí meu tio Você não assistia Ok Sim 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 Doe você? Ok 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 Ele vai para fora? Sim, ele vai para fora. Ah, ok. A little bit cloudy now. É ok, Finn. Sim, ele pode estar aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 E outro desejo? 3 desejos 3 desejos 3 notas 3 desejos 3 desejos 2eni Obrigado.